Passa, o time do Inter perde jogadores importantes. Tu vê. Eu tô muito preocupado com várias situações que envolvem o jogo de hoje. A primeira preocupação que eu tenho hoje em Caxias do Sul é altitude. O ar rarefeito de Caxias do Sul pode prejudicar o Internacional nesse confronto. O que que tu tá rindo, Moldo? A altitude de Caxias do Sul, tu já foi pra lá? Caxias do Sul, tu tem dificuldade de respirar. O que mais a tua moralismo já terminou, né? Então, deixamos ele na porta. O Juventude vai jogar uma Copa do Mundo contra o Internacional. O Internacional tem os seus problemas. Mas falando sério, deixa eu dizer pra vocês, pra quem tá assistindo o seguinte. O Inter não tem como ter o nível de concentração que teve pro Grenal. Esse nível esmoreceu. O Inter vive a ressaca do Grenal. Ponto. O Inter está em ressaca do Grenal. O Inter se preparou pra uma guerra e ganhou a guerra no final de semana. Então, é um time nessa ressaca. Não tem o Tyson. Contra o São Paulo foi uma tranquilidade. Agora é a ressaca. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O Inter também trouxesse a informação dos exames lá e tal. O Inter não tem o Tyson, que para por 10 dias. O Inter não tem o Moisés, que virou uma figura importantíssima no time. E enfrenta um adversário que joga uma final de Copa do Mundo. A gente trata aqui no programa o Grêmio e a sua super mobilização pra sair de onde está e esquece que existem outros times fazendo rigorosamente a mesma coisa. O Juventude trata o jogo contra o Inter hoje de uma final de Copa do Mundo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito difícil que o Inter ganhe essa partida hoje. Muito difícil por todas as questões que eu coloquei aqui. Eu acho, inclusive, que tem algum favoritismo no Juventude. O Juventude, eu não sei se tem ironia no Baldassi, se não tem ironia, se ele está sugerindo que o Inter tem que entregar ou não. Acho que isso não faz parte da história do Internacional. Acho que o Internacional vai perder o jogo, essa é a minha opinião, por conta disso que o Baldassi está colocando e que a gente já vem falando aqui nessa semana. O Internacional fez uma guerra, fez um esforço hercúleo. O Internacional, assim, ó, se mobilizou, se focou. Se é verdade que não preservou os jogadores, mas estava focado. Gente, eu nunca tinha visto, assim como eu nunca tinha visto um time ganhar um título em que o rival não participa e provocar, e o Grêmio fez isso diversas vezes, a mais emblemática foi em 2017, um minuto de silêncio pro Inter, que nem estava naquela Libertadores, eu não tinha visto isso ainda. Não tinha visto, assim, um time ganhar e provocar o outro. Mas deve acontecer. Eu não tinha visto a intensidade com a qual os jogadores do Grêmio desejam o rebaixamento do Grêmio. Do Inter, é verdade. É, os jogadores do Inter desejam o rebaixamento do Grêmio. Eu não tinha visto isso ainda. A sua frase por vez pode ser certa. É, tu falasse ontem na jornada que o Tyson chegou em casa cantando areerê, foi isso que eu entendi certo? O Tyson, quando chegou no condomínio dele, foi o lugar que ele foi, ele abriu a porta do carro e começou a gritar areerê, se depender de mim vai estar na B. Eu não tinha visto, eu não estou nem emitindo o conceito que é errado, que não é isso. Estou dizendo que eu não tinha visto isso. Gente, está estabelecido a partir de agora aquilo que o Baldassi falou do Granal aqui, com propriedade inclusive, que Granal não é um jogo, é rancor, ódio, amor, raiva e tal, tudo isso, a partir de agora vai ser mais intenso ainda. Porque isso certamente vai ferir os jogadores do Grêmio, se eles forem rebaixados e se não forem, talvez com maior intensidade ainda o Boomerang vai voltar. Mas aí é que está a Meneghete. Por isso, só para concluir, por todo esse esforço que o Inter fez, é que eu acho que isso é normal, tem um relaxamento, tu relaxa. Mas vai adiante disso, porque aí tu colocasse num ponto nevrálgico. Obrigado. Que é o seguinte, o Inter está fazendo tudo isso para terminar um ano feliz, só que isso só combina se o prêmio for rebaixado. Então, desculpa, se perigar, se houver algum risco, o Internacional claramente vai fazer outra manobra. Então é o seguinte, depende da felicidade dele. Em cima disso, o jogo do Juventude é hoje. Se o Juventude não ganhar hoje, vai abraçar o governo. Tá, mas não é tão próximo. Aí é que tá. Ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer que o Internacional não vai fazer isso. Não, o Inter vai. Se precisar e o Inter identificar que tem que perder uma partida para o governo ser rebaixado, o Inter vai fazer. Só que eu acho que hoje não tem isso. Eu acho que o Juventude... Primeiro que é muito cedo, né? O César aqui fez uma tese de meia hora sobre as coisas que ainda vão mudar. E segundo, que eu acho que o Juventude, neste momento, não é adversário do Grêmio. Eu acho que o Juventude é um dos rebaixados. Não é adversário do Grêmio. Não é hoje, né? Pode ser daqui a duas rodadas, né? Mas na minha identificação, Mereguete, o jogo de hoje não é jogo para entregar. Eu não vou julgar se é jogo para entregar ou não. O que eu vou julgar é outra coisa. É que o Juventude, na minha opinião, é adversário do Grêmio. E pega lá, se tu tiver 36ª rodada, tem Inter e Santos, tá? Se tiver a condição que tem hoje do Santos, do primeiro, na zona de fora, e o Grêmio chegando, o Inter vai entregar. Mas não tenho dúvida nenhuma. E eu vou pedir para entregar. Olha a contradição do jogo de hoje, e eu vou falar da leitura em relação ao Grêmio. É melhor para o Grêmio o Juventude vencer. Ai, ai, ai. Hoje o programa está realmente... Não, não, não. Entendam isso. Entendam isso. Olhem a tabela do Juventude. O Juventude morrendo cedo. Morrendo cedo, assim como o Chapecoense morreu. E todos consideram vitória os jogos contra o Chapecoense. O Flamengo não venceu. Tu quer o Juventude vivo para matar os seus inimigos? Para seguir vivo brigando. Seguir brigando. O Juventude ganhar hoje. O Juventude tem grandes chances de escapar. Agora, o Juventude perder, o contrário também é verdadeiro, César. O Grêmio precisa ter todos vivos sempre para que essa média baixe. Se morrerem ou por cima... Vamos lá, o Flamengo larga o campeonato porque o Atlético é campeão já define o G4. Esses times largos, vocês sabem disso. Por isso é que tu está projetando vitória do Grêmio contra o Atlético. Isso serve para a zona de baixo. Se tu tiver o Esporte morto amanhã, se tu tiver o Juventude morto amanhã, eles também vão perder e a média vai subir. Estou entendendo vocês, jogadores do Internacional. O que o César Cidadiz está fazendo aqui? Inventou uma história que é a história mais absurda que esse programa já teve. Nunca nesse programa alguém fez uma tese tão absurda quanto essa. De que bom para o Grêmio, bom para o Grêmio hoje é que o Juventude ganhe. Para tentar convencer vocês que vocês têm ganhado o Juventude. Não é isso. Vamos entender o que eu falei, né? Vamos lá. Tu conseguiu entender o que eu falei? Não, eu entendi. Eu não sei se você tem razão. Não, mas pode... Entendeu, eu não escordo. Eu entendi o que tu falou, mas eu não sei se tu tem razão, mas eu entendi. Mas, assim, o César tem uma lógica. Vou usar um exemplo. O Grêmio, lembra quando ganhou a Libertadores em 2017? O time que foi lá para Belo Horizonte foi um time completamente desconfigurado. Só que os times largam. O Flamengo pode largar o brasileiro, faltando três rodadas. Tu concorda com o César? Tu concorda com a tese dele? Eu não concordo com o César. Eu disse que ele tem um ponto. Então, para ti é bom que o Santos ganhar hoje, então não tem nada. O Santos fica vivo, né? Não, é diferente. O Santos é um time que não pode pontuar os times de baixo. Se tu matar três times agora, pega o Grêmio. Vamos pegar o exemplo do Grêmio. O Grêmio perde as próximas quatro partidas, tá? O Grêmio vai ser rebaixado, certo? O Grêmio vai estar rebaixado. O Grêmio vai fazer o quê nas quatro últimas rodadas? Se alguém estiver precisando do jogo, o jogo o Grêmio-São Paulo... Vai fazer a mesma coisa que fez em 2009. O Grêmio em São Paulo, o Grêmio em São Paulo em Porto Alegre vai ter qual diferença? Se o Grêmio estiver rebaixado ou vivo? Como é que é o jogo em Porto Alegre e Grêmio em São Paulo? Vocês acham igual? Sim. Vocês acham igual o jogo? Não, né? Imagina, o Grêmio pega o Galo na última rodada. Se o Grêmio já está rebaixado, o Galo porventura precisasse de uma vitória até. O Grêmio não vai conseguir, dificilmente o Grêmio vai conseguir sair do 19º para o 16º. O Grêmio vai ter que passar na etapa. Se o Juventude tropeçar e perder o jogo hoje ou empatar, o Grêmio tem chance de ir na próxima rodada passar o Juventude e ficar em 18º. Nós voltamos para a tabela do Grêmio em Inter e Juventude. Mas é que o jogo do Inter com Juventude está abelado ao Grêmio, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu preciso, para que a média não suba muito, eu preciso que os times estejam vivos sempre. Os times precisam estar vivos para ter confrontos. Eu não posso ter time desorganizado. Não me convenceu. Não sei se convenceu os jogadores do Inter, como disse o Galo. É fato. Vamos palpitar na...